Porque aqui é o Vivo! Aí, sucesso que você curte na saudosa maloca! E da Dona Dolores, lá de Curuçá! Quero sair pra conhecer! Tenho vontade de um dia ser gente! Ser grande como o país, do Oiapoque ao Chumir! Eu me orgulho de ser americano do Sul! Americano do Sul! Eu sei que um dia, a minha vez vai chegar! E com esse tal de real, eu vou ver Chicago nos Estados Unidos! E volto! Eu vou ver Chicago nos Estados Unidos! E volto! Eu vou aprender a falar inglês, nós já sabemos o português! Eu quero ser importante, importantíssimo! Eu sou filho do Maracu e da Dona Dolores, lá de Curuçá! Eu sou filho do Maracu e da Dona Dolores, lá de Curuçá! Eu vou aprender a falar inglês, lá de Curuçá! Eu vou aprender a falar inglês, lá de Curuçá! Eu vou aprender a falar inglês, lá de Curuçá! Eu vou aprender a falar inglês, lá de Curuçá! Eu vou aprender a falar inglês, lá de Curuçá! Eu vou aprender a falar inglês, lá de Curuçá! Eu sou filho do Maracu e da Dona Dolores, lá de Curuçá! Mas eu vou aprender o que eu aprendi, lá de Curuçá! Eu vou aprender a falar inglês, lá de Curuçá! Eu vou aprender a falar inglês, lá de Curuçá! Moreno representou